Fala pessoal, bom dia, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e agora vamos ver qual o pensamento dessa pessoa por você, sentimentos e qual é a atitude dela em relação a você. Mentaliza a pessoa aí, vamos ver o pensamento dela, os sentimentos e a atitude, ok? Canal Enigma do Oriente, gente. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos ver. Lembrando a vocês que de segunda a sexta-feira tem live no Instagram às 16 horas, ok, gente? Segue a gente lá no Instagram. O Instagram é Enigma do Oriente, tá? De segunda a sexta tem live. Aqui no YouTube, sempre, todos os dias tem sempre vídeos com... Sempre sobe vídeo novo onde você consegue com certeza, tá? Um auxílio. Então vale muito a pena você ficar ligado aqui nos nossos vídeos diários. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, se inscrevam no canal, deixem o seu comentário. A gente faz uma brincadeira aqui para as pessoas dizerem de qual estado, qual cidade, qual bairro está falando, tá? Com isso a gente consegue ter um controle e saber até onde a nossa família está crescendo, né? Enigma do Oriente. Então é muito importante esse feedback aí. Para você que gosta do canal, para você que faz questão de ajudar, é uma forma que você ajuda o nosso canal também a crescer, ok? Lembrando a vocês que se a energia não combinar com você, faça uma tiragem particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386. Meu nome é Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, tá bom? Bom, opção 1, opção 2, opção 3. Opção 1, pedrinha preta. Opção 3, pedrinha branca. Opção 1, opção 2, pedrinha branca. Opção 3, pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza com calma, tá gente? Leva a sério porque esse tema tem ajudado bastante gente. Os vídeos diários conseguem ajudar muitas pessoas, tá? Então se você está precisando de uma informação, de um sinal, aqui é o melhor lugar para você. Família Enigma do Oriente. Vou dar continuidade para quem escolheu a opção preta. Opção número 1, pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Sentimento dessa pessoa por você. E qual vai ser a atitude? O que essa pessoa vai fazer? Bom, gente, aqui na opção número 1, como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa pensou em você no dia de hoje, provavelmente essa pessoa está afastada de você. Eu vejo que essa pessoa se afastou pela mente, tá gente? Essa pessoa gosta de você, mas ela se afastou, tá? Eu vejo essa pessoa bem distante de você, longe de você. Vocês não estão se falando, mas eu vejo que provavelmente essa pessoa vai fazer uma viagem para te reencontrar. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa que ela gosta muito, tem muito prazer, tem muito desejo. Essa pessoa, provavelmente, vocês têm uma ligação kármica, tá? E essa pessoa está buscando o equilíbrio dessa situação para ela poder agir. E eu vejo ela muito no racional para tomar uma decisão favorável a você, tá? Eu vejo essa pessoa se comunicando com você. Eu vejo que essa pessoa tem paixão, tem muito desejo, e esse afastamento só fez essa pessoa ficar mais atraída ainda por você, tá? Essa pessoa tem muita atração sexual por você também, e isso favorece muito essa movimentação, tá? Ela vai se comunicar, ela vai mandar um tipo de mensagem para você. Ela pensa nisso, tá bom? Na linha de sentimento, o que essa pessoa sente por você? Gente, essa pessoa, na linha de sentimento, ela quer te ofertar amor. Ela vai fazer uma movimentação, novamente, duas cartas de movimentação, tá? Porque ela tem muito sentimento, ela vai trazer uma notícia importante para você. Essa notícia vai fazer você ficar muito feliz, tá? E eu vejo que vocês podem viver momentos muito apaixonados, os dois juntos. Com certeza aqui se trata de um karma, tá, gente? Essa pessoa, você a conhece de outra vida. É uma ligação muito forte, não é brincadeira, é uma ligação que vocês têm... Quando um pensa, o outro pensa, vocês estão ligados, tá? Vocês já viveram outras vidas, possivelmente. Aqui está muito forte, é uma ligação que nenhum dos dois consegue explicar, tá? A ideia aqui é você deixar fluir. Não tenta entender o que não tem explicação. Apenas se entregue, entendeu? E seja feliz, tá bom? Aqui eu vejo também que essa pessoa, ela, no momento, ela pensa muito em você, tá? Essa pessoa pensa muito em você. Essa pessoa, ela está querendo conhecer você melhor. Essa pessoa entende que você tem um coração bom. Ela entende que... Como eu posso te dizer? Ela entende que é recíproco esse amor que vocês sentem um pelo outro, tá? Por isso que eu vejo essa pessoa com muito desejo sexual, uma forte coragem, tá? De lutar por você. Essa pessoa é uma pessoa justa, então ela não vai medir esforços para ficar com você. Aqui tem muito desejo sexual, gente. Essa pessoa realmente está encantada com você. Na linha de ação, ela vai agir racional, ela vai ser bem fria, vai agir, vai se jogar, tá? Provavelmente essa pessoa pode ser um pouco mais velha que você. Se não for na idade, é no pensamento, tá? Ela vai se movimentar, ela não aguenta mais ficar longe de você. Se a pessoa, ela quer o encontro íntimo, ela está com muito desejo, você é o sonho realizado dessa pessoa, tá bom? E essa pessoa, ela vai se comunicar com você e rápido. Pode esperar. Está muito positivo aqui a opção número 1, tá, gente? Essa pessoa aqui não demora, não demora a se comunicar com você. Muito legal aí para quem escolheu a opção número 1. Opção número 2, gente. Pedrinha branca. Opção número 2, pedrinha branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí, vamos ver. Sentimentos dela por você no dia de hoje. Sentimentos. E a atitude. O que ela vai fazer. Canal Enigma do Oriente. Se não combinar com você, faça uma tiragem particular, tá? Com a sua energia. Eu garanto que você vai gostar, tá bom? Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente? Essa pessoa, ela está querendo força para superar os obstáculos. Essa pessoa, eu vejo essa pessoa com possível desgosto, desanimada. Essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa está se sentindo sozinha, tá? Essa pessoa, ela está querendo ter um momento favorável com você. Porque ela está buscando ficar bem com ela mesma. No momento ela não está. Ela entende que ela pode ficar bem com você, tá? Ela entende que ela está no caminho certo. A linha de pensamento aqui, ela quer sair desse sofrimento, dessa tristeza, ir na sua direção, tá? Ela já sabe e já tem certeza que essa é a melhor coisa a ser feita. E eu vejo ela fazendo planejamentos para poder te encontrar. Eu vejo ela usando o racional e ela vai até você, tá? Ela está bolando uma estratégia mental. Ela vai se movimentar. Ela vai inventar algum tipo de desculpa aí para poder se aproximar de você. Na linha de sentimento, o que essa pessoa vai fazer? Na linha de sentimento, ela gosta de provocar você. Ela gosta de fazer ciúme, tá? Essa pessoa, ela vai se movimentar. Ela vai se comunicar com você. Pode esperar, ela vai te dar um sinal para você falar com ela. Que ela vai agir assim. Ela não quer demonstrar sentimento. Ela vai agindo racional porque ela não aguenta mais ficar longe de você. Só que aquele tipo de pessoa turrona que não gosta de se declarar. Porque acha que você vai pisar nela, entendeu? Ela provavelmente está muito arrependida de ter perdido chance desse relacionamento com você, tá? E ela se sente muito culpada. Ela sabe que não está com você porque ela realmente não te deu valor quando você queria, tá? Por isso eu vejo um novo ciclo, cara. Eu vejo que vocês vão ter um ciclo maravilhoso junto. Eu vejo o início com alegrias. Aonde vai vir muitas mudanças. E essas mudanças vão ser muito boas para ambos, tá? Aqui é o encontro do destino, é sorte. Eu vejo um relacionamento muito bom aqui. Aonde você realmente vai ficar muito feliz. Qual vai ser a linha da ação? O que essa pessoa vai fazer? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela sempre esperou você. Ela sempre esperou esse amor, tá? Só que ela, como é racional, ela colocava muitas dificuldades, entendeu? Para viver essa felicidade com você. Só que aí a ficha caiu. Por isso que ela está agora agindo dessa maneira, com arrependimento e querendo ir até você. E ela vai, gente. Ela vai se movimentar. Ela está movida pelo desejo. Ela não vai conseguir ficar longe de você. Por quê? Ela sabe que esse relacionamento com você pode trazer um equilíbrio para a vida dela que ela nunca teve. É uma solidez, tá? Você sempre apoiou essa pessoa e ela sabe que pode fazer coisas diferentes para que essa relação dê certo. Aqui eu vejo uma segunda chance para esse amor. Se vocês já tiveram alguma coisa. Se vocês não tiveram, eu vejo aqui uma estabilidade maravilhosa, tá? É uma amizade que vai virar um amor e daí um compromisso mais sério. Aqui, gente, vocês vão construir uma família, tá? Essa pessoa vai vir firme na disputa para ficar com você. Ela vai agir e vai na sua direção. Pode esperar. Pode me cobrar depois, hein? Aqui está muito positivo para um reencontro, para um novo início, tá? Opa, errei. Bom, opção número 3 aqui, pedrinha azul para quem escolheu a opção número 3. Esse é o canal Alígma do Oriente. Para quem escolheu a opção número 3, gente, vamos ver aqui. Os sentimentos. O pensamento dessa pessoa. Sentimentos, pensamentos e ação, tá? E agora a ação. A ação dessa pessoa. Bom, gente, vamos lá. Presta atenção. Aqui. Aqui essa pessoa pensa em você como? Essa pessoa, uma pessoa que é uma pessoa muito, muito lenta, tá? Uma pessoa parada, uma pessoa cautelosa demais, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela não age porque ela está cansada de tudo. É uma pessoa que tem medo de muitas coisas, tá? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela se isola de tudo, tá? Essa pessoa está no frio, não está bem, tá? Essa pessoa está cansada. Na linha de pensamento dela, eu vejo que essa pessoa hoje, hoje, essa pessoa está remando o barco da vida dela de forma errada. Ela está totalmente mal, entendeu? Essa pessoa está presa, ela não está feliz. Essa pessoa está com o coração partido, está com medo, está bloqueada, está sem saída, está sem esperança, tá, gente? Essa pessoa que você gosta, ela está com o caminho todo fechado, tá bom? Qual a linha de sentimento dela? Presta atenção. Na linha de sentimento, ela sente que tem que terminar um ciclo. Essa pessoa, com certeza, está casada, está se relacionando com alguém ou está namorando alguém que ela não gosta mais e não sabe como sair, tá? E ela está triste porque ela está longe de você, que mesmo ela tendo outras opções, mesmo ela estando nesse relacionamento, ela não para de pensar em você. Ela entende que você é a felicidade dela, você é a pessoa que pode dar a felicidade para ela e ter uma família, ter um amor. Você é o final feliz, você é o amor maior por essa pessoa. Essa pessoa te ama muito, só que ela está no relacionamento e ela não sabe como sair desse relacionamento, tá? Ela está presa, está triste, está sofrendo e não para de pensar em você. Bom, o que essa pessoa vai fazer? Eu vejo ela arrumando um jeito de conversar com você, de te mandar notícias. Essa pessoa, ela vai querer a sua ajuda para poder enfrentar essa situação aqui, tá? Se vocês não estão se falando, ela vai voltar a falar com você porque ela vai precisar muito da sua ajuda, tá? Eu vejo ela querendo uma mudança inesperada e você pode dar isso para ela. Ela vai conversar com você para ver o que vocês podem fazer junto para ela poder sair dessa situação, tá bom? Aqui está muito forte para essa pessoa sair desse relacionamento que ela está. Essa pessoa vai se movimentar, ela acredita nos seus sentimentos, na possibilidade de estar com você e ela não vai desistir de você. Ela está sobrecarregada demais nessa relação que ela está e ela vai largar isso, mas ela vai conversar com você porque ela precisa do seu apoio para ver se ela deixando essa outra pessoa, você vai querer ficar com ela mesma. Esse é o canal Língua do Oriente, eu sou o Igor, a minha gratidão a todos vocês, peço que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos, dê esse seu joinha e seguem a gente. Lembrando a vocês que todo sábado, aqui no YouTube, às 20h, opa, que horas? Às 18h, de 18h às 20h tem live aqui no YouTube, ok, gente? Live nova, pode vir que você vai gostar. E temos superchat também na live. Gratidão a todo mundo.